Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você puder, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. No vídeo de hoje, você vai ouvir a carta psicografada de um filho que diz que morrer é fácil, mas não é fácil desencarnar. Fica comigo? Vamos nessa! Querida mamãezinha, Neide, estou a uní-la com o papai Adalberto e meus votos a Deus por nossa felicidade. Mãe, sei que você anda desejosa de notícias pormenorizadas, mas estou tendo dificuldades para isso. Não é preciso ser mágico para adivinhar quantas mães se acham aqui à procura dos filhos, o que me leva a ir escrevendo, pouco a pouco, as impressões que aspiro a fornecer. Mamãe, é fácil morrer, mas não é fácil desencarnar. A pessoa continua tão profundamente, ela própria, que muita gente chega por aqui a não admitir que deixou a roupa física para envergar outros trajes. É uma graça e uma lástima. O Bernardo e eu continuamos juntos. Saímos para remar e prosseguimos remando de outro modo. Fomos acolhidos pela vovó Maria Celeste, que nada tem de avó. É uma jovem hoje, de grande beleza, com grande maturidade espiritual. Situação muito rara naqueles que mostram um rosto bonito. Quando acordei por aqui, recolhendo o amparo que ela me proporcionou com o meu avô Barros, nosso encontro foi um tanto inamistoso. Ambos se esforçavam por enquadrar-me no conhecimento da morte. E tanto eu quanto Bernardo reagimos contra isso. A vovó Celeste, que não pôde deixar de rir quando eu lhe declarei que estava mais vivo do que nunca e que exigia o meu barco e minha rede de volta, a fim de regressarmos para a sua companhia e a companhia do meu pai Adalberto, do Júnior e da Maria Ângela, porque eu não encomendaram a morte nenhuma. Eu não pedi para morrer. E o que eu queria mesmo, além do retorno à família, era me casar e ser feliz. Mamãe, ore por nós. Dizem que quem pratica aceitação adquire uma fortaleza invejável para superar todos os problemas. Preciso dessa ginástica, sabe? Não estou infeliz, mas ainda um tanto inconformado com aquele negócio de acidente e mais de quarenta horas com os médicos a me fazerem a cabeça, como se eu estivesse entregue a uma turma de santos crentes. Foi um problema. Não estou de cabeça nova, mas estou em outro corpo. Veja lá se isso é compreensível. Eu estou bem, e não hesito em comunicar-lhe que estou bem. Mas no íntimo, estou ainda um tanto bem e mal, porque não me desvencilei dos meus pensamentos possessivos em torno de tudo o que considerava de minha propriedade. De qualquer modo, não se pressione. Eu já sei que isso é bem comum por aqui. A morte do corpo, para a maioria dos que estão desencarnados, não se faz de modo violento quanto à incorporação dela aos nossos conhecimentos usuários. A mudança, para quem não curtiu cama ou velhice, enfeitada de enxaquecas, há de ser lenta. E ainda estou nessa. Perdoe-me, mamãe, por haver escrito tanto sobre isso. Mas estou diante de seu carinho. E nós ambos, em família, sempre tivemos assuntos tristes para fazer alegria e casos felizes para chorarmos. Que Deus me transforme para eu ser como eu devo ser. Legenda Adriana Zanotto